Aê galera, boa tarde! Aqui vamos mostrar a igreja de São José. A igreja católica de São José. Aqui na 1º de maio. Olha só. Igreja aconchegante aqui, pequena. Lá no morro, a casa do meu amigo Badinho, ex-delegado. O Bado. E aqui é a rua... Olha que casa bonita. Aqui é a rua Lindolfo Collor de Melo. Esse nome é conhecido. Lindolfo Collor de Melo, pai do nosso conhecido ex-presidente Fernando Collor de Melo. Boa tarde! Boa tarde! Tua alegria! Aqui é a rua Lindolfo Collor. Eu vou fazer um trecho mostrando aqui até a Renault ali. Renault aqui na frente, né? Isso aqui é uma transversal da rua 1º de maio. É uma rua sem saída. Então, assim, com esse meu projeto de mostrar trecho, essa casa aqui, na época da política, tem história. Eu fui entrar aqui para colocar os panfletos, né? Eu era candidato e quando eu estava ali, veio dois pastores alemães e foi a conta perfeita de eu atravessar o portão. Eu podia não estar vivo hoje. Dois pastores alemães. Nunca vou esquecer dessa história. Quase morri. Eu fui entrar, entrei nesse portão aqui. Olha aqui, ó. É. Aqui é o clube beneficente. Clube beneficente de Brusque. Aqui, ó. Já vim cantar várias vezes aqui com a Bruce Bendy, né? E é um clube muito antigo, tradicional aqui na cidade. Aqui é os fundos, ó. Por aqui entram os músicos. Então, aqui é a rua Lindolfo Collor de Mello. O pai do Collor de Mello. Não sei por que ele teria o nome aqui em Brusque, né? Lindolfo Collor de Mello. Esse aqui é o Lanches Iluminado, ó. Então. Ah, tá certo. Foi ministro, ó. Ministro Lindolfo Collor. E aqui, a Avenida Primeiro de Maio. A Avenida Primeiro de Maio. Essa aqui é a saída de Brusque, né? Para Nova Trento, São João Batista, Canelinha. Olha aqui, ó. Vamos conhecer a Praça dos Idosos. Os idosos podem vir aqui, ó. Fazer ginástica. Olha aqui. Aqui. Ah, certo. Aqui é o beneficente, olha. Sociedade... 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 Beneficente, Brusque. É um clube chique. Um clube muito bom. De qualidade. Aqui é o riacho que vem lá. Da serra. Da serra do... Do Moura. E aqui tem mais uma estátua. Como eu disse ali no último vídeo. Cada pracinha de Brusque tem uma estátua. Olha aqui, ó. Estátua bonita. E aqui... Nós já estamos avistando... Ó, por aqui também... Os músicos entram. É os fundos do clube... Para tirar a aparelhagem. Aqui é a fábrica Carlos Renault. Né? Faliu. A fábrica Renault... Se eu não me engano, ela foi fundada... Em 1911. 1911. Olha... Há 109 anos atrás. E... Faliu, né? E... Primeira... A primeira firma... A grande empresa de Brusque foi a Bittner. De 1898. Se não estou enganado, hein? 1898. 13 anos depois, veio a Renault. Fundada pelo cônsul Carlos Renault. E Brusque ficou conhecido como a Cidade dos Tecidos. Famosa Cidade dos Tecidos. Aqui o estacionamento da fábrica. Era, né? Hoje... Tudo isso aqui pertence a um grande empresário brusquense. Luciano Hang. Dono da Havan. Já tem faculdade, Havan. Já tem várias... Ele comprou tudo. A firma dele cresce muito. É realmente um milagre, né? Econômico. O país em crise, ele continua abrindo firma. Só que ele é um gênio. Um grande empresário. Uma pessoa admirável. Nota mil. Ele é da minha época. Íamos pra faculdade junto. Nos ônibus. Ele é lutador. Ele alcançou o auge. E uma pessoa muito humilde, muito simples. Aonde ele me vê, se ele tá do outro lado da rua, ele levanta a mão. Me cumprimenta. Trabalhei seis meses pra ele como cantor num bar que ele montou aqui em Brusque. O Barbeira Rio. E ali eu tava começando a aprender. Na verdade, eu não tocava por saber tocar, não. Eu tocava pra ganhar uns trocados. Pra sobreviver. Foi o início duro da vida aqui. E tocava durante a semana no bar dele. E às dez horas da noite ele chegava lá, encostava e já me pagava. Eu lembro que eram uns quarenta. Não sei se era cruzeiro, cruzado. Eram uns quarenta. Nos outros lugares eu ganhava vinte, vinte e cinco. E ele me pagava mais. Então, olha. Gratidão ao Luciano Hang. Essa pessoa maravilhosa aqui. Que tem firma no Brasil inteiro. A van. Aqui, ó. Isso tudo pertence a Renault. E hoje é do Luciano. Essas terras aqui também, ó. Tudo. Tudo. E ali na curva, mais ao fundo ali, aqui era uma fábrica da Renault. E ali na frente também é a fábrica maior da Renault. Mas tinha várias aqui em Brusque. Várias. Então nós vamos até, ó. Eu poderia ter ido por aquele caminho ali, ó. De dentro. Junto a mata ali, ó. Se desse eu já ia atravessar aqui. Mas tem o rio, né? O riacho, ó. E... Então aqui nós estamos na Avenida Primeiro de Maio. É uma das saídas de Brusque. Brusque tem... É... Quatro saídas, né? Que vai pra Botuveira A. Vidal Ramos. É... A terra da cebola lá. Acho que é a Uruçanga. É... Tem essa aqui que vai pra Águas Claras. Nova Trento, ó. Nova Trento. E tem a saída que vai pra Blumenau. Blumenau. A BR-470. Que vai pra... Pra Serra Gaúcha, né? Lages. E tem a saída que vai pras praias. A Rodovia Antônio Raio, né? Que vai pra Itajaí. Itajaí, navegantes. Balneário de Camboriú. Que fica a meia hora de Brusque. Aqui em cima tinha uma mansão dos Renault. E aqui... Olha só que lugar gostoso pra... Caminhar. Ali a fábrica Renault. Ali na rótula ali é a rua Nova Trento. Que vai a direção ao Hospital de Azambuja. E o Santuário de Azambuja. Né? Onde eu filmei. A rua Azambuja. E ali... A Renault. Olha o visual. A... A firma já tá fechada há muitos anos. Foi comprada, né? Recentemente. Um leilão. Pela Havan. E... Tá sendo... Reformada. Pintada. Ali em cima do morro tem uma casa. Que é um postal. Uma casa muito linda. Era de um dos filhos do... Consul Carlos Renault. Era do Ivo Renault. E tem uma história trágica nessa casa. Que... Ele gostava de... De festas, bagunça. Tinha amantes. E um dia a mulher pegou a arma dele. E o matou. Só que não foi provado essa tese. A mulher foi absolvida. Era público e notório, né? Teve até um filme aqui, local, teatro. Assistiu o teatro. Foi a própria mulher que matou. A mulher não aguentou mais a... O tranco e... E matou o Ivo Renault. Um dos filhos do cônsul. Carlos Renault. Aqui, ó. A entrada da rua Nova Trento. Então essa aqui é a 1º de maio. A saída... A saída que vai pra Nova Trento. Nova Trento. Olha que visual lindo. Essa casa ali, olha. Esse Ivo Renault... Ele... Foi morto há mais ou menos 71 anos atrás. Ele tinha uns 30 anos. Então... Essa casa ali... Tem perto de 80 anos. Perto de 80 anos. Olha o postal. Olha o postal. Uma casa de 80 anos. Hoje é propriedade de Luciano, né? E... Então... É... Teve... Tem histórias até de um filme ali. Desse ocorrido, né? Trágico. Que foi... O assassinato... Do Ivo Renault. Ali em cima era a mansão... Deles. E... Aqui a curva. A primeira curva. Aqui a grande curva da 1º de maio. A fábrica Renault. Quase a metade da população de Brusque trabalhava na Renault, Bitner, Schleser. E hoje nenhuma dessas empresas... Continua. Talvez a Bitner... Continua, não sei. Mas foi um quebra-quebra. Brusque ficou conhecida como a cidade dos tecidos. Ainda é a cidade dos tecidos. Mas... 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 Mas mesmo assim se produz muito aqui com confecções... É... É... Aqui vende muita roupa. Boa, de qualidade. Que eles até exportam, né? Então é... É um lugar de muita produção de roupa. Então hoje o trecho vai ser pequeno. É um trecho aqui da 1º de maio. Olha aqui, ó. Escritórios da... Da Renault. Tudo fechado, né? Vamos ver ali se eles... Permitem ali eu... Entrar aqui na área privada. Talvez se eu tivesse entrado ali pelo outro lado... Eu subiria até a casa, mas... Sem autorização também não dá. Queria entrar lá dentro pra filmar um pouquinho a casa. Vamos ver se eu consigo. Olha só que firma enorme. Firma Renault. Assim eu posso mostrar pros meus amigos seminaristas aí... Ex-seminaristas. Um pouco da cidade de Brusque. Muitos estudaram em Brusque. E... Brusque... Se tornou uma cidade... De... De padrão de vida bom. Jaraguá do Sul é uma... Se não é a... Se não é a melhor, é uma das melhores. Jaraguá. Joinville. Mas Brusque tá aqui entre as primeiras. Se é entre as primeiras do estado, é... Entre as primeiras do Brasil. Porque aqui tem um nível bom. Olha aqui, ó. Centro Industrial Renault. Vou ver como. Olá, meu amigo. Boa tarde. Olá, meu amigo. Tudo bom? Oi, eu sou amigo do Luciano. Mas eu tô assim, filmando só um trechinho aqui da primeira de maio. Eu não podia filmar um pouquinho a casa aqui? Daqui pode. Posso passar? Até onde eu posso entrar ali? Só até aqui. Só até aqui. Ali eu não posso, não? Até ali. Na beira do barranco. Até o caminhão e voltar? Não dá, não, né? Não, tá certo, tá certo. Valeu, então. Obrigado, hein? Então, ó. Até aqui. Eu posso filmar. Tô aqui do lado de fora. Vamos filmar aqui a casa. Olha só que mansão. A mansão do Ivo Renault. Olha só. Na década... Ele morreu. Eu acho que foi mais ou menos... 1949. Mais ou menos. Os historiadores do grupo aí, principalmente aqui de Brusque, eles vão me corrigir. Mas é mais ou menos por ali, né? Mais ou menos por ali. E aqui, olha as chaminés, ó. Olha só a coisa. Olha lá o caminhão da van, né? O caminhão hoje é propriedade da van. Propriedade da van. Ali em cima tem um heliponto de helicópteros. Aqui tem... Então, eu vou mostrar pra lá. Ali tá. Lá em cima é muito bonito, mas... Se não pode ir, não tem problema. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui a fábrica. Olha aí, ó. Fábrica de tecidos Renault. Olha só. Entrou pra história. Hoje na cidade tem muitas coisas com o nome Renault. Campo de futebol. Clubes. E... Lá em cima aqui, ó. Desse morro. Tem uma mansão dos Renault também. Aqui a fábrica era... É uma das fábricas que tem várias e bem maiores que essa. Mas essa aqui foi importante, ó. Olha lá. Fábrica de tecidos. Olha lá. Fábrica... De tecidos... Carlos Renault. É isso aí. É isso aí. Rolá. Então aqui segue a 1º de maio, né? Rumo a Nova Trento, ó. Quem vem passear em Brusque, quer ir conhecer a Madre Paulina, é esse o caminho. Vai, vai. É logo ali de Mineiro. Logo ali de Mineiro é 10 quilômetros depois da serra. Mas aqui não, ó. Aqui é... Talvez... 3 a 4 quilômetros depois da serra ali. A serra do Moura. Aqui perto, ó. Isso tudo pertencia à fábrica. Olha aqui, ó. Tudo desativado hoje. Ali tinha uma lagoa. Aqui atrás... Abriram a lagoa. Ali o rio era represado e tinha uma lagoa. A água era mais limpa. Hoje... Olha só. Mata nativa. Mata nativa, ó. Hoje já não é água tão limpa. Então vamos filmar até aqui. Aqui tinha represa, ó. Aqui tinha represa. Aqui ainda tem uma queda. Olha. Ah, ainda ali tem a comporta ali que segurava a água, ó. Olha aqui. Aqui... Era represada a água. Ainda tem ali, ó. Olha que interessante, ó. Olha que interessante. Ali ainda tem... A comporta ali... Que separa... A água... Aqui, ó. Ali o riachinho. Olha a vista aí, ó. Da firma Renault. Aqui, ó. Então aqui, nós... Seguindo aqui mais um trechozinho. Aqui vai... Pra Águas Claras... Nova Trento... São João... Ali na... Após essa esquina ali... É a entrada pro bairro Poço Fundo. Aqui em Brusque. É um lugar aí que tem muito... Muita gente. Era um lugar assim mais de mato. Muita gente de fora. Do Ceará, Bahia... Do Pará... Do Maranhão... Do Piauí... São pessoas mais carentes. Mas tem muita mansão também, né? Em áreas verdes. É um lugar diferenciado. Um pouco distante do centro. Ó. Aqui, ó. Um trecho pra... Pra pedalar. Aqui, ó. Que lugar gostoso, né? Ali mais uma estátua. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu ia voltar lá pra mostrar o caminho ali ao lado da fábrica, mas... Eu acho que já tá bom mais um trecho de Brusque mostrado aqui no meu canal. Agradecendo aí o pessoal que... Assistiram até aqui. E... Vou continuar mostrando. E com isso eu vou... Revelando um pouco mais da cidade de Brusque. Uma cidade... Uma cidade... Interessante. Bonita. Aqui, ó. Mais uma estátua. Olha que interessante. Parece um homem de cabeça baixa. Tem que ser artista. Para interpretar isso. E para... Para fazer, né? É uma obra. Olha que interessante. Olha aqui, pessoal. Mais uma vista aqui da... Da mansão do Ivo Renault. Do saudoso, falecido Ivo Renault. Coisa linda, ó. Faleceu ali por volta de 1950. Aqui... A Renault... Vista de novo ângulo aqui. Então... Primeiro de maio. Aqui nós vamos aqui beirando a mata. E... Ar puro aqui, ó. Ar fresco. Lugar gostoso. Para passear. Caminhar. E... Estar em contato com a natureza, né? Olha só. Que lugar... Bonito. Olha aqui, ó. Pegar um dia... Seguir aí. Entrar pela mata. Ver riachos. Tomar banho de lagoa. Aqui é a rua Nova Trento. Vista de outro ângulo. Que sai em direção ao hospital da Zambuja. Seminário da Zambuja. Museu da Zambuja. Aqui, ó. Que estradinha bonita. De terra. Então... São trechos... De nossa cidade de Brusque aqui. Onde eu já moro há quase 40 anos. Como eu já falei... Eu tenho um projeto de sair de Brusque. Meu projeto mesmo era ir embora do Brasil, né? Quando eu acreditava que a única saída do Brasil... Era... O aeroporto de Guarulhos. A única saída. E do Galeão. Galeão e Cumbica. Mas hoje eu já tenho esperança. Que o Brasil vai... Retomar o ritmo, né? E... A gente vai... Vai ter mais segurança. Vai ter mais... Vai melhorar. Tudo isso vai passar. Logo, logo virá a vacina da coronavírus. E... Se Deus quiser, meu projeto... Aqui, ó. Um pedaço da mata. Meu projeto janeiro é... Fazer uma viagem longa. Na aventura. E depois, em setembro do ano que vem... Mário Leideman... E Quirino no caminho de Santiago de Compostela. Ali vai ser show. Ali vai ser show. Se o Mário não for, eu vou sozinho. Mas... Eu duvido. O Mário só não foi mesmo. Porque... Ficou impossível. Olha lá que poste bonito, ó. Ficou impossível. É... As fronteiras se fecharam, né? De todos os países. Mas aí em setembro... Eu vou fazer uma viagem longa e... Em janeiro e setembro... O Mário e eu e talvez o Valdir Gregori vá junto. Quem mais? Mas alguns do grupo aí, eu acho que vão. Nós vamos pra... Madrid. De Madrid pegar ônibus, trem, táxi... Até chegar em Saint-Germain-Pierre-de-Porte. No sul da França. Ali... Eu creio que nós já vamos direto pra Lourdes. Pro Santuário de Lourdes. Santuário de Lourdes. E de Lourdes nós vamos... Caminhando, né? Até Saint-Germain-Pierre-de-Porte. Quer dizer, vai ser uma viagem... Uma caminhada... De... De mais ou menos uns mil quilômetros. Porque de Saint-Germain-Pierre-de-Porte até... Santiago de Compostela dá mais de 800 quilômetros. Então nós vamos andar pra caramba. É... O Mário faz isso aí em 25 dias, 30 dias. Eu acho que em dois meses eu faço. Mas vou fazer. Vou fazer. Olha só. Que local... Bonito, maravilhoso. E... Essa trilha aqui é gostosa. Olha só. O... O clima aqui é perfeito. Maravilhoso. Bom pra caminhar. Então a gente tá meio assim... Limitado. Mas a gente tem que continuar sonhando. A situação vai melhorar. O... O mundo vai melhorar. As coisas estão entrando no eixo agora. Precisava haver uma... Um basta. Tem muita coisa. Muito consumismo. Muita guerra. Muita... E o mundo parou, né? E... Mas tudo vai melhorar. Tudo já melhorou. Graças a Deus. Tudo já melhorou. Olha só. Que trecho bonito. Não é... A gente costuma mostrar mais shoppings. E eu vou mostrar. Aqui em Brusque tem... Tem vários shoppings. Mais... Mais... Esses lugares assim... Vale, ó. Esse aqui pra mim já seria um trecho do caminho de Santiago de Compostela. A única diferença é que lá eu vou ter uma mochila de... De 10 quilos nas costas. Aí que tá o problema. E aí... Isso aqui é um... Um lugar gostoso pra caminhar, ó. Dava de caminhar o dia inteiro num lugar assim, ó. Olha só. Só apreciando... A natureza, a vegetação. Caminhando lá na beira da estrada é uma coisa. Caminhando aqui é outra. É outra coisa. E aqui... É aqui que passa o rio, ó. Ou não. Ah não. O rio passa lá na frente. Aqui era o estacionamento da Renault, ó. Essa área toda da fábrica. Isso aqui era um... Muita gente. Era... É como eu digo. Mais da metade da população de Brusque trabalhava nas fábricas de tecidos, né. Na cidade dos tecidos. Conhecida nacionalmente. E... Hoje tá no que tá. Ali também, ó. Saindo um caminhão ali. De dentro. Toda propriedade do... Do Luciano Davan. Do veinho Davan. Do Louro José. Então, olha. É isso. Agora eu vou ficando realmente por aqui, né. Agradecendo a todos aí que... Que assistiram. Esse... Passeio. Hoje é dia. Ontem foi aniversário de Brusque. Hoje é 5 de agosto de 2020. 5 de agosto de 2020. E assim são os vídeos. Eu quero filmar aqui na cidade. Depois, quando eu fizer viagens, eu quero filmar lugares bonitos. Lugares lindíssimos que eu já estive. E filmava assim de qualquer maneira, né. Eu quero aprender a não tremer tanto a câmera. Pra fazer uma filmagem mais profissional. Mais bonita. E assim também dá oportunidade aí dos amigos. E até dos meus incentivadores. Um abraço pro Wagner. Lá de Formiga. Que elogiou. Disse que... Com esses vídeos ele está conhecendo um pouco de Brusque. Eu não sei se ele estudou em Brusque. Acho que não. Então um abraço Wagner. Monteiro de Formiga. Aí ó. Quando vier a Brusque, você já vai conhecer a cidade. Vai ficar hospedado na minha casa lá. Na minha casa eu até o mil estrelas, tá. Mil estrelas. Mil estrelas no céu. Então. Um abraço a todos. E voltamos de novo ao ponto inicial aqui. Um abraço galera. Valeu. Tchau.